Bom dia galera, hoje é 11 de outubro, aproximadamente 7 horas, 7 e meia da manhã e graças a Deus eu cheguei no asfalto, olha só o asfalto na BA 225, quilômetro 554 eu já estou no estado da Bahia, mais uma fronteira conquistada, graças a Deus eu ontem não filmei porque eu cheguei aqui, eu vim daquela direção uma terra danada e era 8 horas, estava muito cansado, com fome, não deu para filmar e filmar a noite também é muito ruim, câmera do celular não é muito legal para filmar a noite então resolvi dar uma filmadinha hoje pela manhã e mostrar aqui para vocês é como se fosse a divisa do Tocantins com Bahia, mas na verdade a divisa está um pouco mais lá para dentro e agora eu vou naquele sentido, sentido Formosa e depois Salvador e vamos que vamos acho que daqui para lá faltam uns mil e poucos quilômetros então é isso aí galera, valeu, abraço, estamos juntos e vamos que vamos que vai dar certo ó, o fluxo de caminhão aqui é muito grande, lá para aquela cidade lá, tem muita plantação de grãos agudão e ontem eu sofri muito com os caminhões passando por mim, levantando uma poeira danada mas deu tudo certo, o importante é isso, valeu galera, abraço, até o próximo vídeo E aí